Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisoras Muito boa tarde para todos vocês. Eu queria, desde já, começar a agradecer ao Alex e ao Filipe por essa realização. Acho que está fantástico a gente ter espaços como esse para falar de alimento e usar o alimento para falar de vários assuntos diferentes, com pessoas tão inspiradoras, como a gente viu ao longo desse primeiro dia, é algo revitalizador. Eu fiquei muito mais empolgado com esse convite, não muito empolgado pelo que eu ia falar, mas muito mais pelo que eu iria ouvir e o que eu iria aprender. E eu posso dizer para vocês, acho que todos vocês devem estar dividindo esse sentimento comigo, que eu tive muitos e muitos aprendizados. Vou até colocar um em prática agora. A Celina mandou a gente respirar, eu já dei minhas duas respirações ali antes de entrar, e falou para a gente se enraizar. Eu vou tirar o meu sapato e vou tentar me enraizar aqui. Não me deixem esquecer o sapato, tá? Vai ficar muito estranho eu também voltar para casa sem sapato e ter que explicar isso depois, mas acho que vou me enraizar aqui um pouquinho. Maurício está ali, vai subir daqui a pouco. Também não acho que a gente vai trazer duas visões diferentes não, né Maurício? Acho que a gente vai trazer visões ali que se completam. A gente pode estar falando de coisas diferentes, mas certamente que vão chegar no mesmo lugar. O desafio hoje, sem dúvida nenhuma, é a gente falar de alimento e natureza. Eu até fiz uma mudança, não só como potencializar a produção, mas uma outra coisa que é extremamente importante, como é que a gente vai também lidar com a distribuição de alimentos sem destruir a natureza. Ficou aquela pergunta meio estranha hoje de manhã, vamos alimentar o mundo até 2050? Não, quem acha que sim, quem acha que não? Eu senti que a maioria não respondeu nada, porque talvez essa realmente seja uma grande dúvida. Bom, eu construí a minha fala hoje na tarde de vocês partindo, claro, da minha própria experiência pessoal. Acho que a gente já falou muito sobre isso hoje aqui. Como a nossa experiência pessoal nesse mundo e como a gente lida com as coisas, com os problemas e com os valores influenciam as nossas escolhas, influencia aquilo que a gente come, influencia aquilo que a gente vai fazer como profissão. E eu quero contar três momentos diferentes da minha vida, que certamente acho que me conduz para o papel que eu escolhi ter hoje na organização que eu dirijo, que é a Conservação Internacional aqui no Brasil. Mas que certamente é uma história que, enfim, pode ter rebatimento com outras coisas. Eu vou começar com a minha infância. Eu fui criado numa cidade no estado do Rio de Janeiro, próximo da capital que se chama Petrópolis. Não é tão distante, é a cidade imperial, já fui capital do Império Brasileiro e fica mais ou menos uma hora do Rio. Mas eu fui criado numa comunidade muito, muito pobre, que das poucas fotos que tem daquela época, do início dos anos 70, de quando eu nasci, essa é uma das poucas que eu tenho, se não a única de onde a gente morava. E eu posso dizer que eu fui basicamente uma criança que nasceu fora da natureza ou longe da natureza, mais perto da natureza, que a gente tinha aquela meia dúzia, não tinha, cadê os jardins ainda, como a gente viu aqui. Era aquela aridez e uma criança típica, como várias outras da minha geração e que ainda hoje vive no Brasil fora da natureza. E uma das lembranças que eu tenho, muito forte, é que apesar de ter nascido fora da natureza, e o Júlio falou hoje uma coisa muito interessante que bateu com uma coisa que eu vou dizer, que ele falou que a gente aprende a comer aquilo que a mãe da gente ensina. Não foi isso que ele disse de manhã? Ah, tá aqui. Lúcio. Falei Júlio, né? Lúcio. Ela em casa era parecida, mas era um pouquinho diferente. Minha mãe ensinou pra gente que a gente aprende a comer aquilo que tem no prato. E muitas das vezes aquilo que tem no prato é só aquilo que pode ter. A gente foi criado, eu e meus sete irmãos, pela minha avó, e uma das lembranças dessa é minha irmã mais velha, um ano e três meses mais velha do que eu, segurando um pé de... Ufa, que... Algumas pessoas sabem, segurando um pé de couve. Minha avó criada na roça veio morar na urbanidade, mas ainda assim, num pedacinho de terra que ela tinha, ela conseguia ainda plantar couve e algumas verduras, que eram parte da base daquilo que a gente conseguia colocar no prato pra comer. Eu dou um salto dessa minha infância pra minha adolescência. Aí vem... A moça que deve ter me fez até assim, quando viu os arcos... Cadê o Alex? Deve ter feito assim também. Mas uma segunda passagem interessante da minha vida, quando eu tinha 17 anos, e eu fui o primeiro da minha família, lá dos meus sete irmãos e de 25 primos, a ter a chance de fazer vestibular e passar pra uma universidade pública e fazer a universidade. E consegui isso graças a uma bolsa de estudos que eu tive no segundo grau, pra estudar num bom colégio de Petrópolis, e eu tinha que descer pro Rio de Janeiro pra fazer a inscrição no vestibular. Como eu estudava, eu era bolsista, num colégio de gente rica, eu tinha esse colega que me levou pro Rio e falou assim, vamos lá, eu pago outra passagem, a gente vai fazer a inscrição do vestibular junto e a gente almoça junto. E aí ele me levou pra almoçar no McDonald's. Por que eu digo isso? Porque eu fui a primeira pessoa da minha família a comer no McDonald's. e pode ser uma coisa estranha hoje em dia, o que isso significa, mas vai fazer sentido lá na frente. E mais do que isso, eu não fui só a primeira pessoa da minha família a comer no McDonald's, que eu me lembro muito bem desse dia, que eu sentei com esse meu colega que me pagou, não era um McDonald's feliz, mas era uma daquelas promoções, eu me lembro que eu comi o sanduíche e guardei a batata na mochila pra levar pra casa, pros meus irmãos. Vou explicar. E aí, depois disso, obviamente, eu me formei, eu trabalhei, eu viajei, provei várias, várias comidas. Criei uma relação de afeto muito grande que a comida, comi em lugares maravilhosos como... Não me dito. Mas tive a oportunidade de visitar várias comunidades na Amazônia, tive recentemente com os colegas do ISA, no Xingu, comendo uma comida maravilhosa, produzida por aquelas comunidades da sociodiversidade. Me interessa, sou um cara frequentador de cozinha, não vou me chamar de cozinheiro, porque seria um sacrilégio falar isso na frente do Alex, mas sou um cara muito, muito interessado e que hoje uso parte do meu trabalho, não só pra falar da importância que a comida tem na nossa cultura e como isso é importante nas escolhas que a gente faz, mas como também isto é muito importante pra questão da natureza e como a relação de comida com a natureza precisa ser rapidamente modificada. de todas as coisas que eu aprendi e que eu tenho dito e porque eu quis contar essa história pra vocês, eu não quis contar essa história pra vocês absolutamente porque a minha história é uma história bonita e de sucesso porque é uma história singular. A história do garoto pobre que venceu e que, enfim, conseguiu comer um dia no Dalvidito sentando na mesa com o Alex. Não é nada disso. É exatamente o contrário. A minha história é ordinária e comum. E a minha história é a mesma história dos últimos 30, 40, 50 anos de centenas de milhares de outras crianças e famílias que não têm opção e escolha sobre o que comer. Apesar de sabermos que hoje, no mundo, produzimos o quê? Excedentes de alimento. Então, a minha história não é uma história de sucesso, uma história pra ser contada. A minha história é a história igual a de várias pessoas. E é isso que a gente precisa mudar. Bom, como a gente vai mudar? Primeiro admitindo, a gente falou sobre várias informações, vários dados aqui ao longo e vão certamente falar de produção, de ecossistema, o que destrói. Mas tem um dado e uma estatística que eu acho que ela é das mais perversas no Brasil e que afeta essa realidade da qual eu estou me dirigindo a vocês, que é o dado de que o Brasil hoje é o maior produtor e exportador do mundo das mais consumidas variedades de alimento in natura. Grãos, carne, qualquer coisa que você imaginar, esse gráfico aqui vai mostrar. Ou a gente é o número um, ou a gente é o número dois. Mas sabe qual é a coisa mais perversa e contraditória desse sistema? Apesar de a gente ser o maior produtor de comida in natura do mundo, nós somos o maior consumidor de comida processada de McDonald's. E por que foi algo tão importante e marcante na minha juventude comer no McDonald's? Porque nós somos empurrados todos os dias com as informações de que esta comida processada, a qual a gente não consegue estabelecer nenhum vínculo e nenhuma conexão com a fonte ou com o modo de produção, é a comida que a gente tem que comer, ou é a comida que vai alimentar o mundo. E isso é uma grande falácia. Isso é um grande problema. E não só, talvez, haja esse problema da informação, de que a gente não sabe de onde vem e que a gente quer comer essa comida processada, como também a gente não sabe que boa parte dessa nossa capacidade de produzir e de ser essa potência mundial na produção de alimentos foi feita ao custo da conversão e da destruição dos ecossistemas naturais. Foi e ainda continua. Mato Atlântico, 85%, para ser generoso no número totalmente convertido para a produção agrícola e também, obviamente, para a construção das cidades, os drenos de energia que somos hoje da cidade. O cerrado é o processo que está acontecendo agora, mais da metade do cerrado totalmente convertido e sendo transformado para a produção, suposta produção de alimentos. E a Amazônia, ainda assim, com todo o processo e o bom processo que tem sido feito de manter a Amazônia protegida, isso já chegou a 15%. Ok, a gente poderia dizer, mas isso trouxe riqueza, isso trouxe desenvolvimento para o Brasil, e a gente ouve muito essa informação de que ela é real. O agronegócio brasileiro é responsável, vários números que vocês citaram aqui, por um terço da produção ou do PIB das riquezas brasileiras. Então, é uma atividade, falam um terço, outros falam metade, extremamente importante para a economia, porque a economia do Brasil depende disso. Tá, mas como isso é distribuído? Como é que a gente pode ser essa potência na geração de riqueza e ter um dos piores índices de distribuição de renda e de desigualdade do mundo? Se o projeto de conversão fosse ao custo de vamos fazer para distribuir, bom, pelo menos seria uma escolha supostamente justa. Mas se vamos fazer, se vamos converter para agregar para poucos, começo a ficar desconfiado que essa não é uma boa coisa. Vou usar o exemplo do Cerrado e vou trazer aqui dois exemplos de como a conservação internacional, e não só a conservação internacional, mas a conservação internacional. Quando eu falo, eu falo como rede também, e todo o conjunto de outras organizações que vem trabalhando com a gente, sejam de associações locais que estão lá na ponta, até outras organizações como a nossa e parceiros, vem desenvolvendo. Vou usar dois exemplos para vocês. O primeiro é o próprio exemplo de Cerrado. A Paulina acabou de falar sobre hotspots, sobre destruição da biodiversidade, acabei de falar dessa taxa de 50%. Essa é a situação atual do Cerrado. Mais da metade, que é o amarelão ali, já foi convertido, principalmente por conta da soja e da expansão do gado, um projeto que era um projeto nacional e que fez um sentido talvez há 50 anos atrás, e que hoje essa destruição está avançando para a região norte do Cerrado, que é a região do Mato Piba. E do que estamos falando? Dois milhões de quilômetros quadrados de área. Não vou falar os números, estão ali. uma imensa biodiversidade e um alto grau de endemismo, ou seja, só acontece ali, sem contar que o Cerrado é berço de pelo menos quatro ou cinco das principais bacias hidrográficas que são responsáveis por abastecer de água a maior parte da população brasileira. O que está em jogo agora é o que vamos fazer e como vamos fazer. Vamos continuar fazendo no modelo antigo ou vamos propor novas alternativas com mais inclusão e com mais distribuição? Para isso, tem uma nova iniciativa que acabou de ser desenhada, o que chamamos de Good Growth Partnership, a parceria pelo bom crescimento. Tem um time enorme de organizações que estão trabalhando nesse projeto, capitaneado pelo Fundo Global do Meio Ambiente, mas tem a gente, a ONU, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para o Meio Ambiente, o WWF, o Campari está aqui, um super parceiro da gente, mas uma rede de organizações locais e tradicionais que trabalham no Cerrado, como o ISPN e outras, só para citar algumas, que basicamente estão fazendo a seguinte pergunta para as pessoas que estão no norte do Cerrado, aquele Cerrado que está ainda conservado e que é hoje um grande projeto de desejo, um grande pedaço de desejo para a conversão e para continuar esse modelo de conversão de terra a qualquer preço. Será que é possível trazer o pessoal do setor produtivo? E muitas pessoas do setor produtivo querem fazer essa mudança, eles só não têm como e não sabem? Não é também botar a culpa que o fazedeiro... Não, o fazedeiro não é culpado de nada. É as condições que a gente oferece para ele, assim como eu não tive culpa do McDonald's se tornar tão importante na minha adolescência, foi aquilo que as pessoas me fizeram acreditar que era importante, esse é o ponto que eu quero dizer para vocês, de que sim, é possível sim produzir um Cerrado, mas com conservação, protegendo os recursos que são essenciais para a manutenção da estabilidade climática, da biodiversidade para a oferta de serviços ecossistêmicos, água, inclusão e proteção dos saberes tradicionais. Esse é o desafio que a gente quer colocar para o Cerrado. Saio do Cerrado para aproveitar o final da minha apresentação para ir para o outro, saio do agronegócio para falar de outra coisa que extremamente falamos várias vezes aqui também, ao longo desse dia, que é produção de alimentos que não envenenem as pessoas. Estamos falando muito de orgânico, o Ernest, querido, esteve aqui, falou da sintropia, de como a gente precisa cuidar melhor da terra, produzir melhor para comer melhor, porque o que as pessoas hoje querem é isso, as pessoas querem comer uma comida sabendo que essa comida não está envenenada, querem comer comida direito. E por que a gente não consegue comer comida direito? Por que é tão difícil hoje chegar no supermercado e saber a origem do que a gente come, e saber se aquilo que a gente está comendo tem uma ótima procedência? Porque é o mesmo gargalo do grande, é o mesmo gargalo do pequeno. Hoje a gente sabe que cada vez mais produtores querem produzir sem utilizar veneno para suprir o mercado de pessoas nas cidades como São Paulo, Rio, que querem se alimentar bem. E para isso estão procurando adequar a produção e fazer esse tipo de transição. Seja com agricultura orgânica, com agricultura sintrópica, regenerativa, qualquer uma que seja. Mas isso tem problema, não tem escala, porque as pessoas não têm condição. Hoje isso ainda não é possível, porque qualquer supermercado, isso é um supermercado do lado da minha casa, que você chega e você tem um mercado num mar de produto convencional, que você não sabe o que é, e uma gondolazinha, gondola solitária, dizendo aqui, é quase um convite, ou é quase uma ofensa. Olha, você tem duas opções, ou você comer bem aqui nesta gondola, pagando dez vezes mais o preço, ou cinco vezes mais o preço, ou azar o seu, você se envenena, aquilo é outra coisa que a gente não sabe o que é. E isso aqui a gente sabe o que é. Porque a única parte do mercado que tem uma placa dizendo o que é, é o orgânico, o resto não tem. Bom, mas vamos lá. Por que produzir alimento orgânico é muito difícil? Porque a produção é pequena, e coitado do produtor rural que quer trabalhar com a agricultura orgânica, seja no Rio, São Paulo ou Minas Gerais. Esse cara tem que fazer tudo, ele tem que produzir, ele tem que gerar um insumo, ele tem que pegar a comida de manhã, entregar na feira, ou entregar nesses coletivos que acontecem agora, lidar com a perda, e não ter nenhuma garantia de compra. O custo de produção de produto orgânico hoje, no Rio e em São Paulo, produção, é mais caro que o custo de produção do convencional? Não. Para 25 itens, que você bate o preço do custo de produção do orgânico, com o custo, por exemplo, de venda do convencional no SEASA, no Rio de Janeiro, o custo é igual ou é menor? Mas por que custa 10 vezes mais caro no supermercado? Essa é uma pergunta a ser respondida. E ainda com outro valor agregado, que é o que a gente está trazendo com esse trabalho que a gente vai desenvolver agora, é que nem sempre quem está produzindo o chamado alimento orgânico está produzindo de maneira sustentável e socialmente justa. A gente não sabe disso, a quantidade. Esse é um bom exemplo de uma fazenda orgânica que a gente tem lá no Rio de Janeiro, que produz na margem de APP, seja na encosta ou seja do lado do Rio. Então, o saudável e o sustentável, eles andam de mãos dadas, muitas vezes a gente confunde as duas coisas, mas nem sempre eles estão juntos. A gente precisa agregar mais valor de informação. Para isso, o que a gente está fazendo? A gente está acabando de criar, desenhar, eu tive a oportunidade até muito recente de conversar com o Alex sobre isso, o que a gente está chamando de fundo de transição agroecológica. Basicamente, a gente está pegando um monte de investidores do bem, pessoas que querem não só comer melhor, mas criar mecanismos para que outras pessoas, principalmente aquelas que tiveram uma infância parecida com a minha, possam comer melhor e ter acesso a uma comida melhor do que hoje ela tem. E basicamente, o que esse fundo vai fazer é fomentar a expansão e inclusão de novos produtores rurais através do custo de transição. Porque hoje o cara que produz produto orgânico, convencional, e eu conheço vários, se ele quiser fazer a transição para o produto orgânico, ele não faz. E por que ele não faz? Porque custa dinheiro. E não existe uma linha de crédito, ou até pode existir, mas ela é tão dificilmente acessível pelas regras de financiamento de crédito hoje, que esse cara é desestimulado a fazer isso. Então, várias pessoas querem sair do convencional e não conseguem, porque ninguém quer pagar a diferença na conta. E porque a diferença que a gente paga no produto orgânico e no supermercado não vai para esse produto rural, vai para qualquer um dos atravessadores que estão ganhando dinheiro com isso. Esse fundo vai financiar e trazer, claro, financiamento, extensão rural, transferência de tecnologia, suporte à certificação, rastrabilidade. Selene falou muito da rastrabilidade hoje para o Marinho, mas a rastrabilidade do produto orgânico hoje, que infelizmente em alguns lugares tem contaminação, como tem madeira que mistura com o ilegal e o ilegal, acontece na comida orgânica. E, obviamente, gestão empresarial, porque a gente tem que tratar o produtor rural, seja o pequeno, principalmente o pequeno da agricultura familiar, como empreendedor, não como o matuto da roça que está produzindo alimento para a gente comer, e que a gente não valoriza o trabalho dele. Ele é, sim, um empreendedor social. E a gente vai agregar para isso duas coisas. A lei, obviamente, do Certificado Orgânico Brasil, que já existe e que é reconhecido. Pesquisa recente de orgânicos demonstrou isso. Quase 90% das pessoas que consomem orgânico no Brasil consomem e confiam por causa do selo do orgânico. A gente vai estar incluindo uma segunda certificação, que é a Certificação de Sustainability and Ethically Sourced, para agregar um valor de que quem é orgânico também emprega de maneira adequada ou distribui renda de forma adequada, mesmo na agricultura familiar, e respeita critérios mínimos de produção, com conservação de água, conservação de biodiversidade. Isso parte de uma experiência global que a gente teve com certificação de café. A gente tem uma ótima história com café, todo mundo sabe. Essa aí ajudou o Starbucks, há mais ou menos 20 anos atrás, a desenvolver o mecanismo de certificação. Você entra hoje em qualquer loja de Starbucks do mundo inteiro, 99% dos cafés que são servidos na rede Starbucks não estão ganhando nada para fazer esse merchandising, tá, gente? São certificados como éticos e sustentáveis. Bom, não é? Mas só tem um problema. É um overpriced coffee. Isso que a gente tem que mudar. Agora a gente quer fazer para que seja barato e para todo mundo. E além, obviamente, desse fundo, o que a gente está tentando fazer é estimular e fomentar desenvolvimento de novas formas e canais de distribuição de alimento que vão agregar valor e renda para quem produz e melhor preço para quem consome. Eu mostrei um slide agora há pouco que dizia exatamente isso. O cara hoje que produz orgânico tem que pegar a Kombi dele, dirigir, entregar para o mercado, entregar na feira, ele dá com a perda. Tem uma margem desse tamanho. E o negócio, quem produz orgânico sabe disso, quem já tentou distribuir, é um negócio dificílimo de acontecer. O que a gente está tentando fazer é estimular a criação de um negócio social totalmente sistema B. Alguém vai falar de sistema B, acho que durante o evento também. e que vai ajudar a criar canais de transações e que vai permitir que o produtor produza, quem distribui, distribui, quem consome, consome. Todo mundo pagando o preço justo, adequado para toda a cadeia. E para isso a gente até criou uma palavra nova. Porque quem faz isso hoje, isso não é nenhuma invenção, quem faz isso hoje é trader. São as grandes traders que compra daqui e vende para lá. A trader que mais lucrou no ano passado, o Cardio americano, teve um lucro de 2,9 bilhões de dólares. Olha só, hein? Nem o Alex Atala lucra isso. 2,9 bilhões. E os agricultores que plantam perguntam para o sojeiro lá do Mato Grosso se ele está feliz com o preço da soja. O sistema não é. Então a gente criou uma palavra nova. A gente não precisa de um trader para orgânico. A gente precisa de um grader, um great trader. Alguém que faça o comércio de maneira justa e não egocêntrica e não acumulativa. Então a gente vai fomentar a criação de um negócio social que são esses graders que vão distribuir melhor e deixar cada uma das pessoas fazerem melhor o seu trabalho. Por quê? Porque alimento precisa ser saudável para o corpo, mas também precisa ser saudável para o planeta. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.